E aí pessoal, Rodrigo aqui. Resolvi que a gente vai matar o rei demônio agora. É, o rei demônio porque aí a gente já mata essa parte toda aqui. Não precisa preocupar em voltar aqui mais. Só assim eu esqueci alguma coisa naquela parte lá. Como eu não fiz completa, completa, eu peguei só o que precisava nessa parte aqui do... Aqui se você quiser você pode summonar o Tsurig ou aquele outro summon ali da frente. Como eu estava falando, né? Como eu nem fui naquele segundo bonfire, pode ser que tenha ficado alguma coisinha para trás. Mas como eu disse no último episódio do detonado, se faltou alguma coisa importante, eu volto no último episódio para pegar. Mas eu acho que não. Acho que a gente fez tudo o que precisava fazer aqui que era mais importante. No mais, se você quiser basculhar, você vai pegar mais algumas titanitas ou itenzinhos meia boca. E só, né? Não tem muita coisa ali além do que a gente já pegou. Bom, esse cara aqui, ele é... Se você usar essa resina humana aqui, ele é vulnerável contra Darkness, se eu não me engano. Eu vou usar aqui só para te mostrar. Se você quiser summonar os caras, a luta fica bem mais fácil. Mas... Na verdade, eu nem devia ter usado isso, né? Para você ver que ele não é tão difícil nem sem a resina. Para falar a verdade, eu nem tenho certeza que ele é vulnerável a Darkness. Eu acho que ele é, mas... Bom, será. Vamos ver. Está até tirando um Life decente dele. Cuidado com esses ataques. A maioria dos ataques dele são ataques de área. E quando ele explode, assim, com um fogo brilhando, ele começa a fazer essa... Essa patifariazinha aí no chão. Aí, ó. Vem um anel de fogo que junta nele. Essa macumbinha que ele faz aí. É para jogar... Tipo, um meteoro de Pegasus em você. Fica vindo um monte de coisa voadora aí. Eu recomendo você esconder atrás das pedras. Porque se não há muita chance de você morrer, igual eu fiz aí quase. Você esconde atrás das pedras que esse negócio que vem do céu aí não consegue te alcançar. No mais, é sempre tentar atacar ele meio de lado. Tentar esquivar quando ele faz essa coisa aí de frente e atacar sempre que possível. É praticamente o mesmo padrão daquele bicho. Aí, ó. Quando ele fizer isso, corre. Ele abaixou ali, ele vai dar uma... Aí, não deu tempo de correr. Ele explode, perde os poderes dele e depois fica ali. Meio macambúzio ali. Olha lá, não faz mais nada. Mas ele ainda consegue te bater, ó. Com as mãos e com a... E com a marreta. Mas é isso. É mais ou menos igual aquele outro demônio que a gente achou que a gente pegou a alma dele lá. Que... Com os esqueletinhos lutando e tudo. Junto. E só que ele tem uns ataquezinhos a mais. Mas, assim, nada de muito... Muito traumático, não. Até que ele é bem... Até que ele é bem facinho. Agora, eu vou voltar lá para o Santuário do Era do Fogo. E para compensar o tamanho do vídeo anterior, vou terminar esse vídeo por aqui. Aí, a gente continua no próximo vídeo aí. A partir das catacumbas lá, né. Só vou deixar upado aqui para ficar tudo certo. Deixa eu ver. Agora que eu já upei força, eu vou começar a upar vitalidade para pegar um equipe load melhor. Para poder pegar os equipamentos mais pesados. É, isso aí que eu vou fazer mesmo. Porque a marreta que eu vou pegar no futuro é muito pesadona. Bom, beleza. É... Deixa eu ver o que mais aqui. Se eu consigo upar de novo. Opa, vou conseguir, hein. Deixar 14 aqui. Bom, beleza. Então, pessoal, no próximo vídeo a gente continua. Se você estiver gostando dos vídeos, não esquece de deixar um like aí. Me ajuda bem. E é isso. A gente continua a partir das catacumbas no próximo. Falou para vocês. Até o próximo vídeo. Até mais.